É a gente ter muito visível o nosso objetivo. Porque senão, gente, a gente vai desistir. Se não tá claro o que eu quero, por que eu tenho que fazer tudo isso que eu falei até agora? Então, tem que estar muito claro o que você quer. E se não tá claro, a gente vai fazer se tornar claro. Então, tudo bem, você já tá estudando, você já tá se aprimorando, já tá aprendendo as técnicas pra quando estiver claro, ficar mais fácil, tá? Então, tem que ter o seu objetivo. O meu objetivo é isso, tá? E definir o objetivo, né? Então, eu sempre, a gente vai definir hoje, por isso da folha, viu? Eu sempre falo que a gente tem que escrever o nosso objetivo. E, gente, deixa no lugar mais visível, pra você sempre lembrar. Porque no momento que a gente quer tacar tudo pra cima, tudo pro ar, você vai olhar pra aquela folha e você fala assim, Caralho, mano, é por causa daquilo. Tô ralando agora. É por causa daquilo ali que, putz, beleza, eu vou me dedicar agora. Vai ser doído. Mas, ano que vem eu vou estar suave, eu vou estar nesse lugar que eu quero. Então, tem que ser um lugar muito visível pra você lembrar sempre. Ou no seu armário, onde você vai abrir sempre. ou no seu notebook, põe aí um post-it com o seu objetivo, tá? Mas a gente vai escrever ele agora. Então, calma aí. O objetivo, eu coloquei assim, só pra, tipo... Isso aqui é você. E é o professor. Você me mostrando qual é o seu objetivo. E a gente falando, vai lá, mano. É lá que você quer chegar? Ah, é lá. É lá que eu quero. Ou é a sua família aqui, né? Você falando, ó, é lá que eu quero. E eles, beleza. Tamo junto. É lá que você quer chegar. Então, todo mundo fazer parte desse objetivo é muito bacana, né? Então, isso aqui é você. E a gente que tá mais do seu lado. Apontando esse mesmo objetivo. Mas, na vida, muitas pessoas querem o mesmo objetivo que o seu. Algumas pessoas aqui querem o mesmo objetivo, mas não fazem nada. Só querem aquilo. E o querer é diferente do objetivo, né? Ah, só quero ali e tal. Mas esse objetivo é seu também. Então, tem pessoas aqui que estão na mesma garra que você. E estão concorrendo ao mesmo objetivo que você. Tem gente aqui que não sabe nem o que tá fazendo, mas tá aqui, né? Tem gente aqui que o pai falou que isso aqui é legal, então vai pra lá porque é legal. Mas nem sei o que é, mas é legal. Vai. Então, lá fora, a vida, tem muita gente querendo o mesmo objetivo, né? Aí já é você. Pode ter certeza que se traçar aí, alguma coisa sai. Isso pode ter certeza, né? Então, tem que ter um objetivo muito claro, tá? E não ter medo da concorrência. A concorrência tem que ter medo de você. Nossa, falei bonito, né? Caraca, mano. A concorrência que chore. A concorrência que lute pra chegar onde você tá. Saca? Não é a gente que tem que ter medo do fulano que terminou a prova e tá saindo já. Sabe qual é a nossa cabeça? Quando tem uma prova... Agora tá diferente, né? Mas quando tem uma prova, começa a levantar uma galera pra ir embora no primeiro horário que pode ser liberada, né? As pessoas. Aí você fica assim, caralho, mano. A pessoa tá saindo. Eu tô na questão 5 ainda. Fudeu, eu sou burro demais. Ô, meu Deus. A gente nunca pensa que a pessoa foi burra demais e saiu da prova e você tá sabendo fazer a prova e tá ficando mais tempo. Olha como a gente é, né? Então, concorrência que lute. Porque vocês estão em outro nível. Eu já falei isso pra vocês e vou falar até o final desse cursinho. Vocês estão sendo a nata. Vocês estão sendo já totalmente diferentes de toda a galera que tá aí. Então, parabéns por isso. Já são diferentes. E é degrau por degrau. Não tem como a gente pular. Na verdade, tem. Como fazer isso? Ah, burlando, pagando por fora, comprando vaga na USP. Tem. Tem como. Não posso ser hipócrita, né? Falar assim, não, não existe, gente. Rala aí. Não, tem como. Tem gente que faz isso, né? É antiético? É. É de bom tom? Não é de bom tom. Bebê do vídeo da manhã. Não é de bom tom, né? Você comprar vaga nas universidades. Mas é degrau por degrau. E pode ter galera que vai estar... Ah, seu amigo, às vezes, tá aqui, ó. Ah, não consigo fazer, não consigo fazer, não consigo fazer. E você tá um degrauzinho acima que ele. Aí é um amigo que a gente puxa, né? Um amigo que quer. É o que eu falei pra vocês. Amizade de cursinho, entendam. Olha a caixinha. Amizade de escola é uma coisa. Fecha a caixinha. Amizade de cursinho é outra. Amizade de cursinho, vocês estão subindo o degrau juntos. E se um caiu no degrau, você puxa. Agora, a maioria das nossas amizades é assim, ó. Não vou fazer, não. Você é louco. Você é louco. Você vai ficar mó tempo fazendo esse trabalho aí, mano. Tem que perguntar aqui na internet, ó. Achei. Sou espertão. Sou espertão, ó. Imagina que eu vou gastar mó tempo fazer mocota. Mocota pra fazer esse bagulho aí. Não vou fazer, não. A maioria, assim. Né? E essa pessoa aqui não quer ser levantada, não. Então, fechem a caixinha. É outro tipo de amigo. É outro tipo de amizade. É outro tipo de vibe. Tá? Tá? É outro tipo de amizade. É outro tipo de amizade. Obrigado.